Fala galera, beleza? Vocês estão no Bora Mundo, meu nome é Udney e vamos continuar os vídeos de história da educação. Estamos no vídeo 3, é importante você saber o que. Que o vídeo anterior é muito importante de Grécia, tá? Por quê? Estamos falando de Roma hoje, educação em Roma. Não tem muita diferença da educação romana para a Grécia. Tem um pouco de evolução e um pouquinho de mudança de foco, mas não tem muita diferença. Principalmente sobre a questão da estrutura, aonde vai surgir esse modelo de educação. Por que não tem muita diferença? Porque Roma domina a Grécia e se utiliza da cultura grega. Ela vai se apropriar de muito da cultura grega, de modo geral, política, social, econômica, ela vai se apropriar. Então, tem momentos em que o que acontece na Grécia, acontece em Roma. Que é um só, né? Por ela ter dominado a Grécia. Tá bom? Então, sabendo disso, o vídeo passado é muito importante. Porque o vídeo de Roma é feito em tópicos. São coisas bem rápidas. Coisas que quem viu o vídeo passado já entendeu, tá? Então, isso aqui a gente vai passar bem rapidinho. Porque o importante é o final, onde vai falar as características. Mas você precisa ver esse vídeo todo para você acompanhar como é que se desenvolve esse império. Porque o desenvolvimento da estrutura de Roma vai dar o tom sobre o porquê que a nossa visão de educação é assim, tá? Por que a visão de educação de Roma era assim? O contexto vai ser falado um pouquinho aqui nesses tópicos, tá? Bom, vamos lá. Bora. Roma. Para você entender e já se localizar, temos três momentos de divisão da história de Roma. Roma é dividida em três momentos, tá? São momentos políticos, tá? De estruturas políticas que vão mudar. Três grandes momentos. O primeiro vai acontecer em 753 a 509 antes de Cristo, tá bom? Esse primeiro período é todo antes de Cristo. Para você que tem dificuldade de entender esse negócio de antes de Cristo, depois de Cristo, será que todo mundo usa essa medida de tempo? Vai na playlist de história aqui do canal, no vídeo 2. Vou falar sobre essas medidas de tempo histórico e você vai entender melhor, tá? Se você tem dificuldades com isso, tá bom? Fica essa dica. Bom, esse primeiro momento é chamado de momento da realeza. Ele era um momento totalmente rural, tá? Suja, tem um desenvolvimento de comércio, tem também uma realeza, só que essa realeza também é rural, tá? Era uma coisa muito rural ali de cabana e tal, ovelhas, cuidando de pasto. Essa coisa bem rural com características bem primitivas, tá? Bom, próxima característica é a substituição da posse de terra pela propriedade privada. Então, tinha a posse de terra, que tinha uma questão meio que hereditária, né? A terra é minha, vai ser do meu filho, vai ser do meu neto. Agora ela começa a passar por uma questão de propriedade privada, onde eu compro a minha terra e a posse dela é minha. Então, quem pode comprar, compra. Você não precisa passar para os seus filhos, eles não precisam herdar. Começa a se abrir essa questão. Se abrindo essa questão, essa possibilidade, e aí vai acontecer, então, o surgimento da divisão de classes. E vai ter duas classes maiores, principais, que é os plebeus e os aristocratas. Os aristocratas são aqueles que mandam donos das maiores posses. E os plebeus são os escravos, porque tinha categorias, né? Tinha os escravos, tinha aqueles que eram livres, mas eram pobres o suficiente para serem presos aos aristocratas. Eles não tinham muito como sair daquela situação. E tinham plebeus que eram donos de pequenos e micro comércios ali, artesãos e tal. Então, eles tinham uma certa liberdade enquanto estadãos, né? Naquela situação. Outra característica, a aristocracia de nascimento denominada os patrícios. Isso eu vou falar no vídeo de história e eu falei no vídeo anterior também. Os patrícios. Vai surgir essa aristocracia chamada, com uma linhagem, né? Que são os patrícios. Outra característica é a aristocracia determinada pela riqueza. Além de ser esses patrícios, era denominada pela riqueza. Quer dizer, se você tem dinheiro, então você pode ser um governante, um dominador. Você pode ser alguém ali superior na sociedade, tá certo? O que determinava isso era a riqueza. Na época medieval, a gente vai ver que isso vai flutuar um pouco. Vai mudar um pouquinho, né? Vai ter vários momentos onde, às vezes é rico, às vezes é dinâmica política. O cara não é tão rico, mas é necessário que ele seja um líder, um rei, para organizar determinado grupo. Tem toda essa questão política. Aqui não. A riqueza, se era rico, se dominava. Até porque você tem que pensar que essa questão é muito rural ainda. É bem primitiva, né? Bom, tinha a questão da riqueza. Essa riqueza, através do enriquecimento dos plebeus, tá? Os plebeus eram os camponeses comerciantes e artesãos, tá certo? Aristocracia determina... Determinada. Opa, desculpa. Aristocracia determinada pela riqueza, tá? E através da riqueza dos plebeus. Então, o que a gente entende? Essa aristocracia tinha uma produção, né? Que era uma produção dos plebeus. E parte dessa produção dos plebeus vinha para essa aristocracia. Esses plebeus, pequenos comerciantes e artesãos, alguns vão se tornar aristocratas, outros não. Tá certo? Vai acontecer aí um momento na história que a gente vai ver que eles vão se tornar... Parte deles vão se tornar nova aristocracia, tá certo? Mas girava essa questão dessa troca de poder do comércio, né? Os aristocratas tinham as pessoas que tinham a sua produção comercial, partiam e ia para eles e eles coordenavam e dominavam isso. Uma questão meio feudal, né? Bom, e aí... Essas são as características da realeza. Tudo isso é muito... Você vê que são características bem do mundo rural, né? Do momento bem rural de Roma. E aí vai entrar um momento mais do ápice, que é o momento da república, que é o segundo momento histórico. O momento da república vai de 509 a 27 a.C., tá? Percebe que o momento de auge da Grécia foi o momento de auge de Roma, praticamente, né? A Grécia teve mais ou menos esse período aí, que foi o momento de auge. Grandes pensadores, as cidades-estados, as polis e tudo mais. E foi o momento da Grécia também, até porque por ter dominado Roma ali, e tá tudo meio misturado, tá certo? Então, esse período da república passa-se nesse momento, 509 a 27 a.C. Características, né? Vamos lá. Os patrícios no comando de cargos políticos. Olha que interessante. A gente tinha os reis, agora nós temos uma república. Então, existe um domínio político, né? Não o domínio de um rei, mas um domínio político, onde expande e tem características diferentes de coordenar e governar, tá certo? Só que, como os patrícios eram aqueles que já tinham poder, eles passam pra esse momento político se tornando aqueles capazes de administrar e governar. Então, eles também se tornam os legisladores, eles se tornam os governantes políticos, aqueles patrícios, tá? Aqueles aristocratas, tá? Segunda característica é o enriquecimento da plebe. Como eu disse, a plebe vai começar a se enriquecer, até porque o aumento do comércio vai ser uma coisa muito interessante, né? Então, a plebe, ela vai, de certa forma, como ela já tinha essa liberdade do comércio, do microcomércio, da questão rural, ela já começa a desenvolver esse comércio um pouquinho mais. Quando muda a característica política, ela, então, tem um up, certo? E aí entra aquela questão de muitos da plebe vão se tornar aristocratas, dominadores. E aí vai surgir uma coisa interessante, que é a criação das escolas elementares, né? Que recebiam as crianças dos 7 aos 12 anos, tá certo? Aos 12 anos. Essas escolas elementares aí já eram pensamento grego, né? Essas escolas, esse modelo de educação também já era um modelo que estava na mente dos gregos. Bom, outra característica, e última aqui da pontuação da república, é a questão da educação mais moral do que intelectual. Tinha aquela educação que vinha com os sofistas e que aumenta e se desenvolve suas características nos filósofos, de questão intelectual, né? De pensamento, de toda essa exploração mais ampla. Só que agora tem uma educação mais moral. O que é essa educação mais moral? É uma educação mais de controle, né? De você determinar como é que é a sua participação naquela sociedade, tá certo? Quer dizer, ela começa a mudar nesse ponto, ela já começa a mudar de característica. Se você pegou um pouco, ouviu o vídeo anterior sobre a história da educação na Grécia, você está entendendo o que eu estou falando, certo? E aí você vai ver que essa agora é uma questão mais moral do que intelectual. Esse período da república, tá certo? Bom, aí vai entrar o terceiro período e último período político de Roma, que é o período do Império, o Império Romano, tá certo? Ele vai acontecer, ele vai começar em 27 antes de Cristo, e ele vai acabar em 476 depois de Cristo, tá certo? Então ele pega antes de Cristo um pouquinho e vai até 476. Vai lá no vídeo, na playlist de história, que você vai ver que em 400 o Império Romano, ele perde o seu poder, ele é as suas províncias e os seus territórios de domínio, eles são tomados, o Império Romano ele é saqueado, ele perde o seu poder, ele deixa de ser o Império Dominante, e ele é derrubado, tá certo? Em 400 depois de Cristo. E esse vai ser o último momento do Império Romano. Então, vamos ver o que aconteceu nesse último momento de desenvolvimento da educação. Bom, aqui, nesse momento, a gente vai ver que tem várias coisas que vão tocar na ideia da educação, né? E aqui vai montar a característica de educação do Império Romano. E o que a gente tem que perceber? Que a educação, ela estava a serviço das necessidades daquele Império, das necessidades daquele governo, certo? Isso que a gente vai ver, de uma forma interessante. Por isso que ela era mais moral do que intelectual. A questão era direcionar aquele jovem, direcionar aquela população, a atender e participar das necessidades daquele governo, do desenvolvimento daquele Império, certo? Então, vamos lá. Primeira característica, né? Desenvolvimento cultural e urbano. Teve, realmente, um grande desenvolvimento cultural e urbano. Principalmente na questão de urbanização. Roma foi, assim, realmente nos luzes do seu tempo. O sistema de urbanização de Roma, esgoto, casas aquecidas por causa do inverno. Tudo uma questão ali de estrutura urbana, até podemos se dizer assim, né? Com ideias bem modernas, foi um ápice na estrutura romana, né? É algo que a gente vai perder muito disso na época medieval. Quero saber mais disso, vai lá na playlist de história que vai te acrescentar bastante, tá certo? Então, teve esse desenvolvimento cultural e urbano, tá? Os pontos, ponto a ponto do que se desenvolveu, tem o vídeo sobre a Grécia, tá certo? Próxima característica. Bom, deixa eu fazer um parênteses. Por que eu tô falando assim, vai lá no vídeo da Grécia? Senão, eu vou fazer dois vídeos muito parecidos. E o que importa aqui, não é falar os detalhes. Como eu disse, as duas se desenvolveram muito próximas. Porque Roma toma a Grécia, então, ela se apropria do que tá acontecendo, certo? Se apropria dessa cultura. Então, se eu falar aqui, eu meio que tô repetindo. Por isso que nós estamos fazendo em tópicos, tá bom? Pra falar exatamente a ideia fechadinha principal. Então, o próximo ponto é o seguinte. No século I a.C., certo? No século I a.C., lembrando que não tem ano zero. Vai do I a.C. até o I depois de Cristo, tá? Então, no século I a.C., o que vai acontecer, né? Estímulo a criação de escolas municipais em todo o império por iniciativa do Estado. Então, o Estado vai incentivar o município a implantar uma escola. Então, vai começar a proliferação de escolas, tá certo? Essas escolas fundamentais. Lembrando que ela já tinha passado por um período de república. Então, quer dizer, com a urbanização, você já tem uma estrutura de cidade diferente. Cidades, mas bem amplas, mas bem estruturadas e desenvolvidas. Então, essas escolas se tornam algo fundamental, certo? Inclusive, para implantar a ideologia de educação para a população, tá certo? Vamos lá, próximo ponto, próxima característica, né? A aparição do cristianismo, que vai mudar essa ideia, né? Depois que o Império Romano cai, ele vai mudar a ideia de educação. Mas ele vai aparecer nesse momento aqui. Só que ele é destinado apenas, naquele momento, aos escravos e plebeus, tá certo? Era aquela religião que tinha uma proximidade com aqueles que eram mais pobres, tá certo? Nesse momento aqui. Isso vai fazer uma grande diferença. Bom, próxima característica, que é em 313, o cristianismo tem a permissão para o culto. Aliás, acontece a permissão para o culto ao cristianismo, tá certo? Por quê? Porque antes ele era perseguido. O cristianismo era perseguido. Só que chegou um momento, principalmente, teve um concílio, onde, nesse concílio, ele foi determinado religião oficial de Roma, tá certo? Isso bem no finalzinho de Roma, tá? Eu vou falar mais detalhes disso em outro vídeo, tá? Por que tem essa informação sobre o cristianismo aqui, né? Porque essa informação sobre o cristianismo muda o foco, o direcionamento do poder político, o direcionamento da educação, tá certo? Bom, vamos lá. Próxima característica, no final do século IV, é estabelecimento do cristianismo como religião oficial. Olha só. Veio devagarinho e já se tornou religião oficial de Roma, tá certo? Se ele é uma religião oficial de Roma, imagina que ele tem muito mais influência e poder, certo? Para mexer na questão moral, na questão ideológica, na questão ética. Todas essas questões que fazem parte da educação, certo? Então, aqui, nesse momento aí, no século IV, ele vai ser determinado como religião oficial. Próxima característica, educação no império. Como é que era a educação no império? Era o seguinte, era o privilégio da elite dominante. Essa educação, no momento de império, quando surge a urbanização, a implantação das escolas, era para aqueles que tinham mais dinheiro, que tinham mais posses, que tinham condições de colocar os seus filhos, os seus conhecidos, os seus parentes, para estudar naquelas escolas, tá certo? Então, era muito essa questão do privilégio dos dominantes, tá certo? Nada muito diferente do que nós sabemos aqui, né? Educação boa é para quem tem mais ou menos isso. Bom, vamos lá. Próxima característica, né? Aí, agora, é o seguinte, nós falamos sobre a educação no império, e aqui é o objetivo do conhecimento estabelecido, né? Mas o que eles ensinavam? Eles ensinavam, o conteúdo que eles ensinavam era para quê, né? Vai falar aqui, ó, dar respostas a questões práticas da sociedade. Bom, o que isso tem a ver? Isso é exatamente o que a gente viu lá em cima. Uma educação mais moral do que intelectual. O interesse não era sujo de grandes filósofos pensadores. Agora, o foco era guerreiros e políticos, administradores e conquistadores. Conquistadores e administradores, para administrar o que foi conquistado, certo? Expansão do império. O império romano estava em expansão, urbanização, tomada de territórios. Era visto como um império gigantesco, monstruoso, dominando o mundo. E, então, essa necessidade desse governo, desse império, ela entra para a educação, entra para a ideologia da educação, e a educação começa a direcionar os seus alunos, os seus profissionais, os professores, os educandos, os educadores, são direcionados a suprir essas necessidades, tá certo? Bom, então, o que acontece? Você tem aí, o que? Uma visão da educação por uma questão prática da sociedade, tá certo? E aí é o seguinte, tem uma ideia de educação heroico-patrícia, que é uma educação direcionada para quê? Para políticos e para guerreiros. É uma educação que visava muito essa formação de guerreiros e políticos, uma coisa bem patriótica, né? É aquilo que eu falei, eles precisavam suprir a necessidade da demanda que tinha ali naquele momento, de necessidade do governo, de Roma, daquela civilização, que eram guerreiros para aquela expansão de tomada de território, tomada de regiões, tomada de outros povos e mais governantes para continuar administrando toda essa expansão, tá certo? Bom, vamos lá? E lógico, essa doutrinação, essa ideia de educação, formava esses guerreiros ideologicamente e é o seguinte, tem uma informação interessante, aos 16 anos eles eram encaminhados, certo, para essa formação, que é uma formação militar ou política. Então, a partir dos 16 anos, eles já eram mandados para esse tipo de ideia de formação, tá certo? E, no final, a decadência do Império Romano. O Império Romano, em 400 d.C., vai ser tomado pelos bárbaros, pelos germânicos principalmente, mas tem os ostrogodos e visigodos, vai misturar a galera ali, e os bárbaros vão tomar, começar a tirar o poder do Império Romano, até o Império Romano perder todo o poder e sucumbir, tá certo? Os muçulmanos ali também, debaixo do norte da África, vão ajudar também a diminuir o poder dos romanos e fazer aparecer a época medieval, tá certo? Bom, esses, então, foram os três momentos. O que acontece? Vocês viram que o importante aqui é ver como a sociedade se desenvolveu e como a educação se moldou para dar respostas às necessidades daquela sociedade, certo? Então, era uma educação voltada não ao intelectual, né? É aquela coisa que eu falo no canal e outras pessoas falam também, que é Será que você está sendo educado na escola para pensar ou para passar na prova e fazer uma faculdade? Eu conheço muitos jovens e eles passam em provas em FUVEST, ENEM, um monte de coisa, e chegam na faculdade e não conseguem ler os textos, muitos textos, porque eles falam que são complexos. Os textos são difíceis. Tem uns que são. A questão não é se o texto é difícil, é se a tua capacidade de pensar vai conseguir lidar com aquilo, principalmente com a frustração de não entender até determinado ponto. Então, quer dizer, aqui esses caras que tinham essa educação, a educação, imagina, um cara que era doutrinado da educação militar, não era propriamente um cara intelectual, um pensador, uma pessoa livre intelectualmente, ele era um militar, né? Então, quer dizer, a educação começou a direcionar, com esse direcionamento da educação, você tem um controle da educação, você tem um controle mental do desenvolvimento social, você usa essa educação como arma de manipulação social, tá certo? Bom, essa é uma visão. Fica aí, então, esse terceiro vídeo sobre a educação romana, espero que você complemente esse vídeo assistindo o vídeo passado, tá certo? E não se esquece, aqui na descrição tem o link do nosso Instagram, tem um material muito legal lá, aconselho você ver, são resumos de uma série de materiais sobre o que a gente fala aqui no canal, tá certo? Por exemplo, o que é o feudalismo, foi a revolução de 1917, tudo em poucas linhas, é uma imagem escrito, é explicando, é uma série de coisas, acho que você vai gostar. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá certo? Clica no sininho pra você receber as notificações. Por favor, compartilha o seu vídeo nas suas redes sociais, principalmente no seu Facebook, pra galera ir conhecendo o canal. O canal é pequeno, mas esperamos que ele cresça, esperamos que ele ajude as pessoas, que ele esteja, que eu consiga estar passando, pelo menos ajudando um pouquinho com a informação relevante, conteúdo relevante aqui no YouTube, tá certo? Bom, é isso aí galera, valeu e até a próxima aula, porque aí, próxima aula não, até a próxima exposição, né? Que se eu falo aula, tem gente que vai meter o pau. Então, até a próxima exposição aí, de conteúdo. A próxima exposição de conteúdo vai ser massa, que vai ser sobre a idade média, e aí não tem essa de pontuação não, né? Que essa foi pautadinha. A Idade Média tem muito mais conteúdo pra se falar de ideias que vão surgir, porque vai ser totalmente diferente da ideia romana, tá certo? Bom, é isso aí galera, valeu então, até o próximo vídeo, valeu por você ter assistido até aqui, e falou!